Nessa escola de Brasília, os alunos não só aprendem ciência, mas também colocam o conhecimento em prática. A aluna do curso técnico de eletrônica, Keisiane, sabe muito bem disso. Ela usa os conhecimentos da sala de aula para ajudar a montar estações meteorológicas, que vão coletar dados para monitorar o meio ambiente. Muitas pessoas devem estar preocupadas por causa dessa seca, essa falta de água, essa falta de umidade que a gente está tendo. Então, ajudaria no quê? Por exemplo, as escolas. Tem muitas pessoas dentro de uma sala de aula, então o que ajudaria? Ah, vamos pensar, a escola está precisando estar com a umidade baixa, vamos ver o que a gente pode fazer para ter uma umidade onde os alunos possam estudar tranquilamente. Aqui nessa escola são montadas as estações meteorológicas que vão ser distribuídas para as escolas públicas. Cada uma delas é equipada com sensor, que mede temperatura, pressão atmosférica e umidade. As informações coletadas são enviadas via internet para um banco de dados. 11 colégios receberam as estações confeccionadas pela escola de Keisiane. O projeto é do professor de robótica Isaías e foi financiado pela Agência Espacial Brasileira. A iniciativa também faz parte do programa GLOBE, da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A ideia é unir estudantes, professores e comunidades em estudos para melhorar a compreensão do meio ambiente. Os cientistas podem fazer uma pesquisa profissional científica, tanto envolvendo a questão meio ambiente, ambiental. Esses dados também são utilizados para calibrar satélites que estão em órbitas. O projeto GLOBE está presente em quase 120 escolas públicas e privadas brasileiras. A plataforma começou a operar no Brasil em 2016 e já armazenou mais de 3.600 dados pelo país. O Isaías foi um dos primeiros professores habilitados para participar do GLOBE. Segundo ele, as estações foram desenvolvidas com material alternativo. O professor acredita que a iniciativa vai aproximar estudantes do gosto pela ciência. A gente vê na televisão, a televisão diz umidade e pressão de atmosfera, umidade e temperatura, por exemplo, que a televisão mostra isso para a gente. Mas o que é isso? Então, esses dados, quando o aluno participa da coleta desses dados, ele vai entender o que realmente significa isso. E ao compreender o que significa isso, ele se torna uma pessoa muito mais consciente do ambiente e pode propor mudança para esse ambiente. E aí Obrigado.